E aí, os encapuçados. É, deve ser da cana. Vai, gente, ó. Vocês que moram na cidade. É os homens do cavalo. Vocês que moram na cidade, ó, nunca comem uma abóbora bem feita igual essa. É? Às vezes vem trazer alguns trecos aí pra ele. É, que coisa, né, rapaz? O tempo muda tudo, né? Muda, muda, né? Muda, muda mesmo. Vai. Que coça. Ô, Viúra. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Será que o inquilino lavou a casa, pelo menos? Será, Mário? Nossa, mas reformaram tudo aqui? Reformou. Inquilino deixou as vassouras aqui, mas não badeu a casa. É? Mário, o aluguel como é caro na cidade, uma casa que é abandonada. É, uma casa abandonada. Quer ver? É, Mário. Olha, tem que ter coisa aqui, como chama isso aqui. Ó, vassoura. Você que gosta de plantar, ó. Plantar vassoura. Eu gosto de plantar coisa aqui da fruta. Fruta. Esse negócio de plantar coisa aqui da vassoura, dá trabalho pra gente. Dá trabalho. Aí. Quantos arroz que não foi feito nesse fogão, hein? Quantas vezes que a minha mãe não deve ter feito aí, ó. Arroz e feijão. Todo feijão. É, fi. Como cheio? É, se fosse contar as vezes que foi usado isso. Olha, Mário, não serve sapato pra você? Você na procissão hoje? Olha que o inquilino não limpou nem o chão. Eu vou te contar. Vamos lá. E aí. E aí. E aí. Obrigado. Estamos aqui com a tropa do Paulo Emílio ao vivo. O cara não está conseguindo dominar o animal. Veja isso, gente. Olha isso. Aí. Está vendo, gente? Vocês que moram na cidade, que não sabem como domar um animal, ó. É prática, sem violência. É isso, menino? É isso aí. O animal não se bate nele. Tem que ter com carinho. Né, Mário? É, pareceu com carro. Teu pai batia no seco quando você era pequeno? Não. Ele batia os carinhos. Hoje tem procissão às quatro horas no show e o povo não pode fartar, hein? A TV Record vai estar gravando lá. Aqui, gente, ó. O pessoal que tem o animal tem que ter carinho. Bons tratos. Aí. É. Aqui é criado no cardeirão, filho. Começa a bater, ele vira um. Não pode. Bom, eu vi na televisão esses dias lá, no canal dos Estados Unidos, o cara dominando um animal brabo só na malícia. Só assim, no jeito, sem bater. Vai, filho. A filha dessa água aqui eu já mansei uma, já. É? Só do. Ô, Mário, quando você era burro, você era violento assim? Eu. Não era certo. Quando era novo burro. Ó lá. Fechando aqui. Ó, novo burro. Ó, novo burro. Ó, novo burro. Segura aí, Mário. Segura aí, Mário. Cuidado que ele dá coisa, hein? Na verdade, ele é manso, né? É o jeito. Tem que ir com cuidado. 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 Aí, ó. Pronto. Ó, isso aqui já era. Aí, eu tô falando pra você que o animal conhece o dono. E ele reage conforme o carinho da pessoa, né? Que hoje é até contra a lei ser, tipo, judiado o animal, né? Que antigamente o povo fazia isso, né? Vai cair no coxo, ó. Vai lá, Mário. Ô, Mário, você quer ir no coxo, Mário? Aqui, Grafino. Aí. Quer comer. Quantos anos tem? Essa mula? É. Essa mula tem uns sete anos, seis, sete anos. Animal esperto. Às vezes que a nevinha da outra vez aí, eles vinham, a gente dava um milho pra eles, sabe? É. Eles sempre tragam a mais, né? Então... Que é bom dar um trato a mais, né? Além da grama, do pasto, né? Você tem que... Custear, né? É. Aí, ó. Cuidado. Aí, gente. Mário, só montar agora, Mário. Vamos montar, João. Olha, Mário. Monta, João. Olha lá. Tá feio. Ai, que beleza, ó. Tá comendo mesmo. Tá acostumado a comer. Olha lá. É... Lá em cima ela come agora. Cadê? Falou, né? Tá bom, menino. Vamos com Deus. É, Mário. Vamos lá no Ruby agora, pra ver o que que tem de plantação lá. Deixa o bicho comer aí. Deixa ele comer. É. É. O desfile da festa do peão de Americana foi cancelado. Foi domingo. Choveu o dia inteiro lá. E lá dá um desfile bonito, Mário. Dá. Ixi. Só que foi cancelado, porque choveu o dia inteiro, domingo lá. Não teve como fazer o desfile. Ah, Mário. É. Pega lá. Pega lá. Pega lá, porque... Ué, de quem é aquele carro lá? Não sei. Ué. Ai, ai, ai. Olha lá. Ai, ai. Muito bem, cara. Levei de a pé. Levei a pé. Pensou, Mário? Levei de a pé, tem um carro lá. É gratuito. Não é, Mário? A água aqui é de graça, como diz o outro. É, certo. Deixa eu pegar lá. Aqui, gente. Chegando aqui. Ah, meu Deus. Você não precisa de madeira, Mário? Tem um monte aqui, ó. Olha aí, quanto. Chega de madeira aqui. Aqui no sítio a hora passa rápido, Mário. Meio dia já nesse relógio. Aqui no sítio a hora passa rápido, Mário. Aqui no sítio a hora passa rápido. Meio dia já. Aqui passa mais rápido. Meio dia já. Aqui passa mais rápido. E aí, cara. Vem cantando. Olha lá. É, menino. Ah, tá limpo agora, Mário? O que aconteceu? Ô, louco. Venderam aí, será? Gualixo. O que é isso aqui, Mário? Olha lá. É fruta isso aqui. Eu lembro disso aqui. Isso aqui é frutinha. É frutinha. Eu lembro. Morava e tinha essas frutas aqui. Não sei o nome disso aqui. Tudo aberto. Tudo aberto. Os passarinhos já mamou. Olha lá. Olha lá. Olha que beleza. Nossa, tá carpido aqui. O que aconteceu? Fim da picada, né? Que coisa, hein, filho? Não pode abrir o ingresso? Não pode. Cuidado. Cuidado, Luiz. Que o seis não é acostumado. Cuidado, hein? Gente, estamos aqui. Tem um panelão com aima de rubi chapéu. Meu Deus. Aquele criado, né? Mais grande que besouro. Oi. Ué. O rubi tá sacando café aqui agora? Ué. Meu Jesus. Ah, ele limpou a peraí. Ô, louco, rubão. O que aconteceu, rubão? Oi. Vai cair café, ó. Meu Deus do céu. Olha o rubi lá na varanda. Ô, rubão. Aí tá entrando. Ô, rubão. Aí tá entrando. Ô, louco. Que que é isso? Oi. Se o finado Lando ver isso aqui, ele não acredita. Nossa senhora. Gente, olha isso. Estamos aqui no sítio. Oi. Não, o rubi não vai vindo mais aqui, não. Você tá louco? Não, não vem mais, não. Tem que saber. Vai. Vai, Mário. Você que não pega a enxada, não, e fala. Rubi. Você me deve 50 contos. Eu limpei o sítio lá. Olha lá. Os gatos devem estar aqui. Porque o rubi só limpa aqui onde ele vem. Vem, miau. Pensou, Mário? É. 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 Olha. Que dó, hein? Aí ele joga com essa cola e começa a comer. É? Não é tonto? Não. É assim que funciona, hein? É a mesma coisa. Coisa de louco, né? É. Tá relampiando, Luiz. Tá relampiando. Deixa eu ver. Quer lavar roupa? Aproveita. Olha a lavar roupa aqui. É. Olha aqui os cardeirão. Ó. Olha o cardão da moça. Isso é tempo. Olha o caneco. Isso é tempo de zagaio. Ó. Olha aqui. Olha a mesa aqui. Nossa. Olha aí, Mário. Viu? Vê se interessa e leva porque vai estragar mesmo. Vai. Vai estragar. Aí, pra você pôr umas mortandelas lá. Fazer um... Enfimcar quatro pau e pôr. Filha aqui pra ver se ela carrega. Demora. Aqui. Pra baixo aí. É. Vai cair tudo, né? Uma hora vai despencar isso aí tudo pra baixo. Como vai? Tem que ficar meio esperto com isso aqui. Aí vai poço, vai varanda, vai tudo. É. Olha. Olha. Que beleza. Pilar quebrou em marcha. Até a casa parece que tá pendendo. Que judiação, né? Um dia vai cair, né? Não, não, não. Ainda bem que nem tá gravando aqui, registrando ainda quando tá de pé. Porque... Vai chegar uma época, né? Propício à vida, Rocha. Vai chegar uma época que nem vem aqui, mas tem caso. Igual não tinha duas lá embaixo. É? Porque vai passando. Aí filtração vem vindo. Vai passando, vai passando. Marca o número. 311. Olha aqui. 311. 311. 311. Olha. Meu Deus do céu. É, lá vai. Nossa. Ué? Puseram uma Ferrari aqui no lugar? Oi? Nossa, Mario. Vem ver. Você tá reclamando lá que o colchão tá duro? Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha o colchão. Você tá reclamando lá que o colchão tá... Olha lá. Fala assim. Tem um colchão lá de última geração. Olha lá. Pode pôr no chão e deitar lá. Pode. Olha aí. Porca-pipa. Novinho. Novinho. Pode pôr aqui dentro aqui. Porretinho, Mario. Porretinho. Olha a bingala. Porretinho. Olha a bingala. Olha. Que coisa, hein? Meu Jesus do céu. É assustador esses negócios. Meu, hein? O que, o que, o que, o que? Como diz o outro. O roncho que tá caindo, né? Ah, aqui. Olha. Dessa casa. É uma judiação. Ó. Foram a entrupa. Ah, vai. Começa a época de chuva, fi. Não tem o que fazer, né? Meu Deus do céu. É. É. Acaba estragando, né? Não tem, mas não tem ação. Judo de ação. Judo de ação. Judo de ação, Mario. Vê se tem fruta aí, Mario. Vê se tem fruta, porque aproveita, porque é de graça. É. É. É torrar tudo isso aqui, hein? No machado. Deixar só os que prestam. Deixa eu pegar uma maçã. Fiaba. Você vê, Mario? Fala pra vocês, vocês não acreditam. Vocês não acreditam, Luiz. E as formigas, Mario? Nossa, cada cratera aqui de formiga. Olha aqui. Olha lá os buracão. Isso já é cobra, não é formiga. Olha. Olha o carreiro dela aqui. Olha isso, gente. Olha. Vocês que nunca viram formiga na vida, ó. Olha aqui o formigão, ó. Olha. É formiga de 5 metros. Olha outra aqui. Cuidado não tampar os buracos, Mario. Olha a formiga. Aqui tem, ó. Tô falando que tá cheio de formiga. Cheio de formiga isso aqui. Eu tô até me choquei, ó. A outra aqui. Meu Deus. Cuidado, Mario. Pra não estragar. Pra não estragar. Vê se tem café aí, Mario. Coitado do tio Landro. Se ele visse isso, ia desmaiar. Ai, que judiação. É, Mario. Quanto que o tio Landro não tinha um amor nesse café, né? Agora. Ficou muitinho, hein. Porque esse café era novo, né, Mario? Não era pra estar numa situação assim, né? Era bonito assim. É. Porque... Abandonou, né? Cobra sucuri. Prou os tijolos aqui. Fernando. Vem a porteira. Quantas vezes que ele não passou aqui, aquele coitado tio Landro. É, tudo na vida passa. Hoje tá desse jeito, ó. Abandonado. E não tem o que fazer, né? Porque... Não cuida. Se não cuidar, tudo se acaba. Ó esses fios aí. É que nego, filha das putas, não viu ainda que tem esses fios. Né, nego lazar? Ele veio roubar esses fios aí, ó. Leva tudo embora. Aí, tá baixinho desse jeito. É. Coisa mais fácil que tem aqui. É. É. Eu não vejo por causa de... Pega duas mangas lá, Mario. Pelo menos duas. Pega duas, pelo menos. Pega duas, pelo menos. Que museu de uma árvore. É. É antiga isso aí. Dá dó, né? Porque... Cuidado. O Rubio tá em cima do... Tá cagando lá de cima. Tá cagando. Em cima da árvore. Aqui. Que barbaridade, Mario. Que barbaridade. Que barbaridade. Dá pra desacreditar um negócio desse? É. Não tem moral. Aqui tem um cão de agora é outro. Nós? Nós? Tudo abandonado, né? Não tinha o que fazer. Dinheiro jogado pra nada, né? Né. Cê não chegou a morar aqui, Mario? Nessa casa não, né? Aqui não. Aqui quem que morou praticamente, assim, um bom tempo? Ninguém? Assim, bastante tempo. Acho que foi um... Que eu lembro... Eu não lembro. Tô indo pra um andado, né? Porque fez a casa só pro sítio, né? Porque acho que... Meu Deus. Não, amor. O Rubio tá limpando, olha. Ele começou a limpar aqui agora. É. Tá limpando. Tá devagar, mas tá. Olha lá. É formiga isso aqui, Mario? Não. Que faz esses buracos? Esse é formiga. Tô louco. Parece que começou a fazer buraco, parou. Uma terra de formiga na terra, mano. É. Que coisa, né? Acho que o Rubio andou socando com o pau ainda. Socando, é. Pra ver se tem a fruta. Ninguém dá dinheiro pra comprar veneno. Veneno pra formiga. Água com açúcar. Ô pai, mãe, fica... Aí que ela fica gordo. Mário. Jesus do céu. Vê se tem café aí dentro, Mário. Vô de casa. Vô de casa. Vô, patrão. Vô, Luiz. Jesus do céu. Quantos anos tem essas portas, Mário? Quanta idade. O tempo que foi feito é tudo, hein? Até hoje. Diz o outro. É, Mário. Aqui não salva mais nada. Tá desse jeito. É uma judiação, né? Abandona é tudo, né? Acaba com tudo. É uma pena mesmo. Olha lá as coisas que eu faço. Vai ficar madurando pra ver mais. Cê acha? Se tiver manutenção... Se tiver manutenção... Quem não conhece, pensa que não é o mesmo lugar, né? É, acaba, né? Vai acabando. Deixa eu ver quem tá ligando. Ai, ai, ai. Meu telefone tá... Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Alô! Oi! Peguei! Peguei a... Peguei! É, então. Mas logo vai embora. Fica frio. Eu trouxe porque eu não sabia qual que era. Tá... Tá bom. Tchau. A chave. Esqueci de deixar a chave lá. Então, Mário. Olha, eu vou falar pra você, hein? Só por Deus, Mário. É a cana, tá aí. Só por Deus. Só por Deus, como diz o outro. Só por Deus. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Olha lá. É... Tamarino... Não se vê um. Tamarino... Mas vamos ver. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Que coisa, muchacho. Que coisa, hein? Olha lá. Ai, ai, ai... E o sorzão tá brabo, hein, Mário? Ele quer aproveitar, porque... Hoje é feriado. Ai, amor. Aproveita, cavalinho. Aproveita. Aproveita que tem. Aproveita que tem de bastante, Luiz. Olha aqui, gente. Olha. Ai, ai, ai. Vai. Tô falando, Mário. É... Você pensou que ela é de pouca coisa? Olha, arrapou o prato. Prato. Tá vendo? Que beleza, hein? Assim que é bom. Tá vendo? Tem que comer. Pra ficar com o pandu cheio. Pandu cheio. Que o tio Zé falava. Chua, futebol clube. É, Mário. Como diz o véio deitado. Véio deitado. Vai. Deixa um pouco aqui pra nós... Conhainhá. Como a teadora falava. Conhainhá. E abóbora? Olha que essa abóbora aí. Não é abóbora. Pelo amor de Deus. Não, não leva outro metro. Olha. Será que não tem mais por aí? É. Quem deve ter bastante abóbora é só o lavo lá no fico. Ó, lá tá cheio. Ó, lá tá o lavo. Ó, lá tá lotado. Ó, lá tá lotado. Ó, lá tá lotado. Vai. Vê se não vê um pé de melancia aí, Márcio. A melancia é tirada com boba. É. Olha que beleza. Nossa. Beleza, filha. É, meu chapinho, ó. É. Olha que só. A traia do filhinho. A traia do filhinho, tá aí. Que colampeão. É, Márcio. Pega o lampião. Clareia e drank. É, Márcio. Pega um. Clareia e drank. É, Márcio. Essas apobras gostosas, hein. Uh. Boa. Fazer um. Precudado. Calvado. 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 Vou deixar aqui. É, põe ela pra cá e não acaba esquecendo. Vê se não tem mais moitada aí. Dá metade pra mim, metade pra você. Cortado bem. Que é muita abóbora. Vai que não é costuma. Que coisa linda, né? É, muchacho. É, velho. Fica de foto. Não pode bobear. Cidade. Tem que aproveitar, velho. Porque terra tem bastante. É só querer. Olha lá. Quantos quilos dá aí, Márcio? É. Quantos quilos dá essa abóbora, cê acha? Deixa, deixa aqui que esse cavalo mortifão e come. Deixa eu ver. Quantos quilos cê acha que essa abóbora tem? Aí. Três quilos. Oi. Três quilos de abóbora. Brincadeira. Isso tá molinho pra comer. É, porque é assim que tem que ser. Eu vou. Demorou, Léo. O que é o que é, muchacho? Vai. Vai, muchachinho. Quer um chão e um cavalo? Tá. Aqui o cavalo vai ali pra... Pra se... Esconder da chuva. Tadinho. Ali é o ninho dele. É. 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 Agora vai lá em Japurá. Vê se é o Olavo. Vai ver se ele fez um macarrão pra nós. Né? Depois dá um pulo lá no sítio do Zé Roberto. E aí vai. O que é o que é o que? Tá, velho. O que é o que é o que é isso? Tem tipo de electronics. Tem que tipo de electronics. Tem que tipo de Türk, não tinha queelkar, mas ele tem queSTEAD play. É bom. Retire Right. Que você estava direto pra você. Eu posso dar aquilo aí pra você. Aqui um segundo 양而且 um retro. Tá vendo cês, óh. Pô. Que pega você, cara. para no Zé Roberto e mais tarde tem que ir lá em Rio Preto levar laio e aí vai hoje é Corpus Christi, Corpus Christi fala Corpus Christi é isso aí E aí E aí e acabou para deixar ele comendo aí né mano deixa ele comer é ninguém mexe agora vai lá no seu rolavo seu rolavo olá olha que beleza Mário esquece a abóbora é Mário